Música Nossa, tá tão abafado aqui, até parece que vai chover Não, não, não vai não Tá claro, e a gente aqui no meio do mato Por acaso você sabia que se choveu Deram demais cair raio na floresta? Claro que não, eu não maro, cara Eu te disse, né? Vamo aí, vai Ixi O que foi agora? A trilha, não é aqui, né? Eu pensei que você soubesse Eu tô meio desorientado, olha esse Verde todo aqui, um monte de mato, tudo igual Droga Lia, tu não devia ter saído da trilha, hein? Eu? Você saiu primeiro Tá, e que diferença você faz agora? Eu marquei um galho quebrado no chão, mas... Galho quebrado é o que mais tem aqui, né? Se pelo menos desse pra ver as pegadas, mas... Eu acho que a gente veio de lá, ó Não, a gente veio pelo outro lado, sem noção Aquela árvore, não é aquela árvore que eu subi? Dinho, não é, eu já disse que a gente veio pelo outro lado Vamo por ali, vai Não Você tá bravinha, né? Par ou ímpar? Par Ímpar Valeu, um, dois, três, hein? Três, ímpar, ganhei Tu é uma sem vergonha, hein, Lia? Me respeita, garoto Vai roubar pra ganhar de mim numa hora dessa Eu não roubei, idiota Chega, a gente vai pra ali porque eu sou homem e eu tenho acesso de geração Fiu